a preocupação com a limpeza dos aviões nunca foi tão grande e hoje nós estamos aqui no A330 da Azul pra mostrar todos os detalhes desse procedimento pra você vamos lá? na Azul são realizados três níveis de desinfecção uma mais rápida, que é feita na parada entre um voo e outro outra mais profunda, realizada nos períodos de maior inatividade quando o avião fica parado durante o dia ou passa a noite em algum aeroporto e algumas aeronaves agora recebem um reforço com a desinfecção por raios ultravioleta eu estou aqui com o Plínio, que é a gerente de melhorias contínuas aqui na Azul e ele vai explicar um pouquinho como que funciona, quais são essas etapas da limpeza nas aeronaves então são basicamente três fases de limpeza agora, com esse equipamento novo positivo, desde que começou todo esse processo que a gente pode chamar da fase pandêmica, né? então nós buscamos fazer a conciliação com os requisitos da Anvisa com isso nós começamos então a fazer os procedimentos de limpeza manual através das empresas terceirizadas que nós contratamos que a cada voo então entra uma equipe de uma empresa terceirizada e vai em cima dos pontos de foco que seria de maior utilização e manuseio por parte dos passageiros então nós estamos falando em termos de das mesas de lanche, dos braços de poltrona das cortinas auxiliares, de toaletes e dos bins também e parte de toaletes também fazem parte desse procedimento então com isso nós procuramos cumprir todos os procedimentos recomendados pela IATA e com protocolos Anvisa e fazemos isso em todos os voos para que aconteça esse protocolo na busca de uma eficácia adicional nós fomos atrás de outras soluções quais foram essas soluções? uma delas que nós fazemos durante os chamados per-dias e per-noites é a aplicação de um elemento saneante chamado BG-62 que nós colocamos através de um pulverizador eletrostático ou através de um elemento que faz um tipo de um FOG que é um atomizador e agora para o Wideboard, que são os aviões que fazem voos internacionais estamos começando com a aplicação do equipamento ultravioleta da Honeywell que ele faz também um trabalho adicional para o processo de higienização complementar sendo que continuamos a fazer o processo de protocolo Anvisa o equipamento da Honeywell tem aproximadamente o tamanho de um carrinho de bebidas daqueles utilizados no serviço de bordo e possui braços de luz UVC que se estendem sobre a parte superior dos assentos varrendo a cabine para higienizar as superfícies da aeronave estudos clínicos confirmam que, sozinha, as luzes UVC já são capazes de eliminar vírus e bactérias mas, na azul, ela é usada como um reforço a tecnologia é capaz de desinfetar um avião em até 10 minutos inicialmente, ela será usada nas aeronaves Airbus A330 que fazem rotas internacionais ou ligações mais longas aqui dentro do Brasil mas logo ela vai ser aplicada também nos Airbus A320 e A321 da frota da companhia outra dúvida que os passageiros têm muito, os nossos leitores, em relação ao ar na aeronave a gente viu toda a limpeza, como que é feito todo esse cuidado mas daí todo mundo reclama assim, mas ele fica todo mundo juntinho depois no avião, um do lado do outro acho que tem esse risco de ser contaminado também pelo ar, por estar fechado mas tem a questão dos filtros, né? muito interessante e pertinente as aeronaves, elas contam com um filtro chamado EPA e esse filtro tem a capacidade média de a cada 2 minutos fazer a renovação de todo o ar da cabine de passageiros e da parte de cockpit talvez uma coisa que comprove um pouco essa própria eficácia dos sistemas, tanto da limpeza quanto do ar é o próprio baixo índice de contaminação entre a tripulação, né? No geral a gente não tem dados oficiais, mas o que a gente demonstra de acordo com a nossa operação o conforto de voar em função do modal aéreo não tem demonstrado nenhum índice, nenhum indicador que seja um elemento de um ambiente que possa propiciar a uma contaminação baseado também que temos todos esses elementos mitigadores que são os protocolos do ZAMVISO além da limpeza reforçada, outros cuidados foram implementados por segurança a Azul tem orientado os passageiros a fazer o check-in pelo aplicativo e para quem precisa despachar bagagem, é recomendado o uso dos balcões de autoatendimento em que o próprio cliente etiqueta sua bagagem sem contato com a tela dos tablets na hora do embarque, a Azul tem utilizado em alguns aeroportos o tapete azul que ajuda a agilizar o processo e favorece o distanciamento social o serviço de bordo passou a ser realizado no final do voo, garantindo o uso da máscara durante toda a viagem e o desembarque agora é realizado por fileiras e esses são os cuidados sanitários que são tomados para garantir a nossa segurança dentro do avião espero que na próxima vez que você for voar se sinta mais confortável e seguro obrigado por escolher o Melhores Destinos e a gente se vê! Música 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 Música